Vá morrer, vá morrer, vá morrer, vá morrer Não vou falar que cê é pingo, do desenho do pinguim Cê tão mascada, fica com uma hora no mic, mas ninguém entende nada Fechou, agora meu barulho, você cala com o casé E roupa é gay, não é tão útil quanto passar roupa Você até falou um bagulho, ó, que uma rapaziada Você põe no barbeiro seu cabelo, ele não entendeu nada Aí ele fala, pera cá que eu vou te dar uma dica Cê quer coitar o cabelo, então vá numa maquita Ele traz uma maquita, cê é mó cuzão A TV foi uma da rede, TV é sua rede, hoje eu só peço que ilusão Então, eu queria te falar, cuida da vida de todo mundo e o rap não sabe mandar É, não adianta proceder, cala sua boca, seu otário, ninguém gosta de você Aí, quer cobrar de cabelo, não tô perto, aqui nós tem três tipos diferentes de carpete Mas o cristal, esse é o que dá pra acabar sem mudar de assunto Posso até cortar o cabelo, mas eu levo o crânio junto Cê não corta o cabelo, eu tô no pique Olha pra essa porra, parece intimar com labiritite Se você casado, se cuidar de sua varada vai ser arrasado É carpete, aqui é borracho E olha só, porque hoje eu vou pisar no sem safacho Mano, você não é MC, isso não é carpete, isso é gramado do Morumbi Bagulho é muito louco, é um guizinho que o monte de bebê coma vai acabar aqui com sua vozinha Mano, sabe que a minha rima é louca? Se eu vou surribar com pra mim, tem que tu tirar o cebola da ponta E não, só que o mano tá lá em segredo Mas é no só, só pisa que joga no pó É, cala a boca que eu te digo Cê tá ligado, mano, que nessa ideia eu chego e não suplico É, tira a bola do ouvido, aqui eu sigo Cê tá ligado, cala a sua boca que você vende comigo Ah, no pé de mano, na moral É sério que botaram aqui esses três doçal Falou de Itimaia, irmânia infantil Cê sabe que cês falam, mas não diz como vinil Cala a boca, você é um bicha Falando de Morumbi na sua casa, agora é um bicha Aê, se eu me perdoe, eu sou panauca Cê vai tomar pancada, seu boy, vou te mandar pra malca Sério? Vamos pra votação aí, família Barulho pro tru do Christian Barulho pro tru do César César, tru do César não a zero Tru do Christian, aí começa Eu quero ver, quero ver Jogê Eu quero todo mundo, eu quero ver, quero ver Jogê Uou, 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 uou Aê Cê falou de TV Suma Mas focaram, eu tô muito conceitado É o fofoqueirozinho, cê vai ser exterminado Essa, 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 famosinha de que lado Já mande famosinho Mas pede nesse caminho É o TV fama, sufoco Quem não vive a própria vida, só fala da vida dos outros Aê Isso aí já é um jeito Por isso aqui eu te alivio Eu não lembrava isso de você Isso é um biquete, é um rabo de estilo Aê Deixa a voz do famosinho, mano Tudo bem Só que eu tô no rap, é miliano Tô ganhando batalha, ganhei curtida sem fala da vida de ninguém Não, 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 não Isso é mentira, você não faz freestyle E aqui vai ser um treinamento e você se lamenta Cê não ganhou sem falar da vida de ninguém Cê ganhou soma na alma dos 10 e 90 Já que é pra falar intercalado, eu intercalo na bandida Paro na moral, aqui cê só dá falha Cuidada dos outros, mas ninguém vai cuidar da sua vida Sabe por quê? Porque cê não vai ter uma depois da batalha O verso pra minha Falar que eu cuido da vida do tempo automaticamente está cuidando da minha Só pra cê entender O proceder, o cuido da minha vida A treta é um grau, não em você Não me pode falar Tenho que eu não moro, eu tô pra te avisar Não falo pra sua vida, pois é cútil Timaia morreu, que história Cê morre como um inútil Timaia Sinceramente, aqui você corretou fora Agora meu mano, você se grana Mas ô mano, eu vou mandar um cristal E isso é o seguinte Quem falou que ia ter tempo a ser o Grauque O Grauque carro tá ganhando pra sua vida Dirigindo aquele HB20 E aqui tem vergonha Sabe logo a B20 no caso Sende a batalha e peste carona Mas o D20 eu não canto Dê de carona Ele te leva de volta, paisagem do santo Cê fala de tim Operadora, cê é canalha Mas eu não sou prova que eu te venço Em todas as batalhas Fechou? Agora a rima não é clichê Cê vai demorar uns três anos Pra essa rima entender Vai tomar um tempo Cabarada, cê vai demorar um tempo Cê fala eu que o cara que tem HB20 Vai no Kiu-Kiu Que foi na vida do santo E aí cachorro Era pra cortar antes Ele queimou antes Ele queimou antes O que foi no sete? O que foi no sete? Ô tio, o moleque falou um barco aqui, parça E que a gente não terminou com a sua mãe pra ele? Vamos pra batalha, família Quem começou? Quem começou? Barulho para as rimas do Kiu Kings e Christian Barulho para a Raps com Edu e Cesar Barulho para a Raps com Edu e Cesar Barulho para a Raps com Edu e Cesar Barulho para a Raps com Edu e Cesar